Não é algo que nasce com você, não é algo que você, nossa, aquele cara é disciplinado, aquele cara é indisciplinado e vai ser assim pro resto da vida, não. É a combinação de dois grandes fatores. O primeiro deles é você entender o seu grande porquê de fazer aquela situação. Então, se você quer executar alguma coisa, você precisa pensar o porquê que eu quero ela. Então isso vai te dar cada vez mais clareza, vai te dar mais vontade. Só que só isso não basta. Muitas pessoas param aí. E eu quero te recomendar somar mais um fator, que é alinhar expectativas. É o ato de você alinhar o resultado pós-concretizado. Eu acho que isso é um modo de vida que te dá uma força pra você viver e pra você buscar cada vez mais conhecimentos, inspirações, referências. Você nunca tá satisfeito com aquilo que você tem. E não é uma obsessão de cada vez querer mais, né? É ter uma meta de crescer, subir, avançar. O problema é o perdão que a gente não se dá. O de não se achar merecedor. E ficar sempre num processo de lamento. Nós temos que dar o primeiro passo. Esse primeiro passo Deus não dá por nós. Ele faz todo o resto. Em vários pontos da vida apresentamos reduzidas migalhas de esforço próprio. Eu quero mudar minha vida. Eu quero mudar a forma como eu me enxergo. Eu não aguento mais sabotar meu futuro. Eu não aguento mais ser vítima do meu passado. Eu não suporto mais esse discurso de coitadinho. Eu quero ser feliz. O que exatamente você quer? A disciplina é um hábito. E esse hábito de fazer isso cria um condicionamento. Que nós vamos construindo lentamente. Não será de um dia para a noite com uma boa resolução. Vamos sair daqui hoje em dia a partir de amanhã. Não. A partir de agora. Tudo que é marcado para amanhã não chega nunca. Porque amanhã tem outro amanhã. Não marque dados. Nem prazos. Começa. Daí a disciplina é um hábito que nós criamos. Condicionamos dentro de uma escala de valores e se metemos. São hábitos que nós incorporamos. A disciplina está em estabelecer os compromissos dentro de uma pauta interna. Não é para que você quer se queira em primeiro lugar. Em primeiro lugar tem que ser consequência e tem que ir no trabalho que você faz. Quer dizer, você tem que se curvar aos problemas, às dificuldades e aos empecilhos sem conta na vida. Cabeça, trunque e membros. Que tenha alma. Que tenha coração. Que vibre. Que tenha entusiasmo. Hoje, o conceito, nesse momento, daqueles que estudam, o importante na vida é você meditar sobre os seus erros. E se tiver que cometer, você só cometa 9. A disciplina não está fora de nós, mas a disciplina está dentro de nós. Ela é um índio, é um estímulo, é uma vontade que faz com que nós possamos colocar em prática os nossos objetivos. A nossa vontade foi sem disciplina. A nossa própria vontade, ela acaba se dispersando. Ela se perde. Não há vontade que possa se tornar uma realidade se nós não tivermos disciplina. Se você não tiver disciplina, você não alcança nada. Está estudando ou tem interesse em estudar para o concurso da PRF? Se liga nessa minha planilha que faz todo o controle, organização e planejamento dos seus estudos. Ela tem diversos gráficos de desempenho para você acompanhar a sua evolução. Além disso, ela faz todo o controle tópico a tópico do seu edital verticalizado. Aqui, com um clique, você consegue identificar todos os seus pontos fracos. E o melhor, tudo nela é feito por botões. Ou seja, você não precisa ter conhecimento nenhum em planilhas e Excel. É como se fosse um aplicativo. Tudo 100% automático, intuitivo e muito fácil de mexer. Aqui embaixo tem um botão escrito Saiba Mais. Clica nele para conhecer essa minha planilha que hoje já conta com mais de 13 mil usuários. Saiba Mais. Saiba Mais. Saiba Mais. Saiba Mais. Saiba Mais. Obrigado.